Deus Ixi, caralho, nem tinha olhado, véi Banido Porra, é porque tava abrindo ainda, véi, o GTA Por que que eu fui banido agora, pelo amor de Deus Caralho, começamos bem já, pô, começamos o ban já Ixi, caralho, nem tinha olhado, véi Porra, turma Começamos bem já, por que que eu fui banido, pelo amor de Deus, Pai Todo-Poderoso Ninguém me quer, véi Por que que eu fui banido, agora eu quero saber, eu não fiz nada, véi Peraí, vamos ali ver, eu quero ver por que que eu fui banido Aqui, ó Você foi banido por sete dias por conta de condutos inapropriadas e ações ilegais dentro do hospital Sendo que os pontos foram debatidos em reuniões passadas Poxa, no hospital Será que foi porque eu dei aquele tiro no cara no pátio? Caralho, mas nem foi dentro do hospital, turma Foi fora, e o cara ainda era sete tela, véi Eu só dei um tiro nele pra gastar Caralho, que bosta Ah, não vou nem recorrer, né, pô Foi meio fora de contexto tudo aí, né Pra quem não viu a última live, que acho que faz uns três dias Tinha um cara que tava telando E aí eu fiz uma brincadeira Peguei de longe no pátio e dei um tiro nele Mas fazer o que, né Eu não fiz nada de errado Não fiz nada Eu atirei no cara que tava me telando Peguei uma má fama de fazer umas bostas Fazer umas merda Mas no contexto geral, véi Eu não faço Cês podem olhar aí meu replay de live Tipo, às vezes, por exemplo, sai uma clipada dessa Aí os caras caem matando em mim Que eu só zoio todo mundo Por que que isso? Porra, maluco Se forma, vê Tipo, cê não gosta de mim, beleza Mas faço um convite, pelo menos, a ver A criação, entendeu? Tipo Não tô falando desse banho específico Mas eu falo a galera do RP Meio manjada comigo, véi Eu não faço tanta... Eu não faço tanta varzea não É mais meu personagem mesmo Tipo, eu cada dia tô mais limitado Fazer minhas paradas E olha que eu nem faço pra varzear, entendeu? Tipo... Porra, eu tava criando umas histórias da hora Se fosse pra refazer aquilo lá hoje Eu já não refaria nem no RP mais Porque fudeu eu em alguns aspectos Eu falo assim Agora eu fui banido da outra Pronto, tô lascado Mas nós se reinventa, né E eu, tipo assim O que eu só não preciso é de meta, porra Eu não tendo meta, eu crio E aí Obrigado.